E aí, eu espero que esteja tudo bem com vocês, esse aqui é o nosso podcast Pode Crer aqui pela rede super de televisão e hoje nós estamos recebendo um convidado internacional, Daniel Friesen, nosso alemão mais brasileiro do que nunca, Daniel, seja muito bem-vindo, te conheço tem muitos anos, muitos anos, mas conheço sua esposa até antes de vocês casarem, mas gente, vocês olham para ele assim, para o Daniel, aí você fala assim, cara, esse cara aí parece que ele é artista americano, de filme americano, mas olha, você fez uma das maiores loucuras que eu conheço, até agora, no momento, no que diz respeito a querer ousar numa produção cristã. A história dele é linda, gente, vocês vão acompanhar toda a história dele, da família dele, tem três filhos, a esposa dele é a Marina, eles tocaram no Diante do Trono muitos anos, mas aí deu alguma coisa nele, assim, um acesso de doideira nele, gente, ele resolveu fazer um filme cristão, mas assim, não é fazer o filme como ator, é fazer tudo, é bancar o filme, é vender um apartamento, investir no filme, pô, cara, a cultura do Brasil, né, e você está aqui há muito tempo, você sabe, a primeira coisa que uma família quer ter, assim, é uma casa própria, porque daí está tipo assim, ó, estamos garantidos, lugar assim, né, a gente, lugar para morar nós temos, agora nós vamos lutar pelas outras coisas, né, aí você pegou lá, tipo assim, a garantia mesmo que todo mundo quer e vendeu para investir num filme cristão. É isso aí. E que te deu muito trabalho. Não, demais. Você se arrepende? Nem um pouco. O que acontece, cara? Para mim, primeiro, é um privilégio muito grande estar aqui, eu sempre lembro de você, de sua esposa, poxa, eu e minha casa, a Marina, a gente gosta muito de você, cara, a gente já te acompanha tem muito tempo. E eu acho assim, eu acho que chega de oba-oba, eu acho que o nosso mundo, ele precisa de pessoas e homens de verdade. A gente gosta daqueles filmes de viking, né, com os caras lutando, os caras muito, de lá essa é um morto. Então eles iam numa causa com vontade. E a nossa sociedade, ela tá meio, sabe, meio, hum, minha geração, pega a minha geração, os millennials, não sabe se compra uma bicicleta, se fica em casa assistindo televisão. Então nisso tudo, eu entendo que o audiovisual, ele precisa de uma resposta. Eu me incomodo muito com produções que eu vejo, onde eu falo assim, caramba, puxa, que pena, ai, hum, entendeu? Eu falava assim, poxa, e ele sempre me incomodou, já trabalho com audiovisual minha vida toda. Eu lembro que antes de vir pro CTM, DT, participar do Diante do Trono, eu tinha papéis em filmes na Alemanha, propostas de programas e tudo mais, e me incomodava, porque eu falava assim, eu não quero um papel, eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer uma diferença, sabe aquele sentimento do jovem, cara, eu quero revolucionar esse mundo. E não só isso, foram surgindo situações, né, eu acredito que tudo na vida te prepara para o próximo passo. Então toda a escola, toda a bagagem que o Diante do Trono me deu, com produções, fiz Diante do Trono na estrada com a Ana, aí eu lembro que eu estava de gesso e filmei, e editei, meu, o que tenho de estrada e de bagagem que me preparou para esse projeto é incrível, eu olho para trás e falo assim, ai, que interessante. E esse projeto, ele nasceu assim, o filme se chama Código do Armagedon, trabalhamos três anos nele. Código do Armagedon. Isso mesmo. Já está pronto já. Está pronto. Daniel, só para, porque a gente já começou, assim, como eu já te conheço, nós já estamos conversando, mas eu queria só te apresentar um pouquinho para quem está em casa, não te conhece, você é alemão de qual cidade? De Munique. Munique, você nasceu em Munique. Munique da Bavária. E você veio para o Brasil tem quantos anos? Boa pergunta, 2005. 2005? É isso mesmo. Foi logo quando eu te conheci. É isso mesmo. E você já falava português? Olha, eu gaguejava. Gaguejava. Eu tenho parentes brasileiros, que os meus descendentes eram da Rússia, fugiram na época de uma persegação cristã, gerações de cristãos, de pastores, e alguns foram para o Brasil, voltaram para a Alemanha, outros para o Canadá, Austrália. Então, por causa do futebol nessa época, eu fiquei com vontade de aprender português. Aí eu comecei a praticar, e comecei a falar, mas a galera zoava muito a minha cara quando eu cheguei aqui. Eu lembro, eu lembro. Meu pai. Eu lembro, você, esses dez anos, os últimos dez anos aí, a sua evolução com o sotaque assim é surpreendente. Obrigado. Eu gosto muito, cara. Tem pessoas que, de repente, nem vão conseguir perceber que você não é brasileiro. Não, o que acontece? Sabe qual pavor que eu tinha? Eu conheci aqueles alemãs que falavam, ô, tudo bem, a primeira coisa que vai acontecer é que já vai pagar o dobro no táxi. Exato. Eu falei, não, cara, já que eu estou aqui, eu vou aprender de verdade. Vou aprender de verdade. Qualquer coisa, eu falo assim, não, sou do sul, entendeu? Legal, cara. Aí você veio pra cá, casou com a brasileira e continuou morando no Brasil. A história é muito grande pra compactar ela num resumo, né? Eu vou fazer que nem Jim Carrey, que ele respira e dá uma falada. Cara, eu conheci ela no seminário. Eu vou te falar uma coisa, é a mulher da minha vida. Eu falo pra todo jovem isso sempre, sabe, abrindo parênteses sobre o projeto aqui. Eu a casei com a mulher dos meus sonhos. Eu acho que quando a pessoa não casa com a mulher dos seus sonhos, dá ruim. Porque não aguenta a crise, não aguenta a divergência. Cara, eu casei com a carioca, sou alemão. Você entende isso? Isso é tipo o mar tentando entrar com um cubo de açúcar. Tipo, entendeu? Então, mais diferente não dá. Mas por ser o amor da minha vida, é assim, a gente fez 14 anos, tem uma semana. E meu casamento tá melhor do que nunca. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Mas volto a falar, existe a pessoa perfeita que eu pude escolher e isso me ajuda muito, porque hoje a gente sonha junto. Eu apoio ela. Todos os projetos dela, do Alfa e Ômega, dos CDs, as ideias, porque ela é assim, é um ser espetacular, criativa demais. Ela tem as ideias e eu executo. Então ela tem em mim um parceiro. Muitas vezes quando eu assisto pessoas, celebridades, artistas, onde que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, é porque um não apoia o outro. Não tem que apoiar que nem eu apoio, mas um não apoia. Ah, você vai lá, ah, você vai aqui. Então eu tive o privilégio de conviver com muitas situações diferentes e aprender. Falei assim, olha, eu não preciso apanhar aqui. Eu não preciso apanhar aqui, eu vou fazer assim. E cara, a melhor coisa que eu fiz, conheci ela no altar, no seminário. Ela filha de pastor Caçula, eu filho de pastor Caçula. Então a gente se entende muito. E foi a melhor decisão da minha vida, cara. Que bênção, cara. Maravilhosa. O fruto tá aí, né? Três filhos lindos, maravilhosos. E já havia ali o Filipe Falgose. É, isso aí. O Sandro Alcântara, meu amigo querido, Bruna Carla. É. E a sua esposa Marina ali. Marina, isso. E tantos outros belíssimos atores. Cara, que massa. Loucura, cara. Eu já acompanhei muita produção, porque eu... Minha formação é artes cênicas. Depois eu vim... Me formei lá no Rio em artes cênicas e depois voltei pra Belo Horizonte. Fiquei três anos lá. Então tive muitos amigos que trabalhavam na Rede Globo. Me acompanhava, às vezes, as gravações. Eles me levavam. E eu me lembro, assim, de algumas gravações no interior do Brasil, da Globo, que parava a cidade. Fazia tipo uma blitz, assim. Ninguém podia passar. Era tudo por conta deles ali. É do jeito que eles queriam, tal. Para poder, lógico. A estrutura da gravação, né? E aí eu olhando, vendo esse seu trabalho aqui, você foi gravar no Brasil, você gravou no Egito também. Foi desse jeito também? Parou tudo? Você teve uma superprodução? Como é que foi? Não foi mega product, não. Eu sempre falo assim, o que importa é o que você vai na tela. A mega produção sul tá na tela, né? Isso. Não, eu acho assim, aqui no Brasil a gente teve algumas locations muito legais. Eu contei com muitos amigos, muito apoio. Por exemplo, cenas que a gente filmou com a unidade móvel ali. A gente pôde fechar a rua toda. Então tava toda essa situação. E aí, muita gente. E eu lembro que a galera denunciava pra polícia, o que que tá acontecendo e tal. E era tudo uma mega pequena produção, mas no Egito já não foi assim. No Egito já foi mais guerrilha. Então, eu tô contando isso pra te falar do Egito mesmo, né? Daí você vai pra lá, você vai pro Egito gravar. E como é que é essa experiência? Como é que você é recebido lá? Cara, vou contar algumas partes lá do Egito. Mas uma coisa que é muito interessante é o seguinte. É um filme cristão. E aí eu percebi logo no início, a gente começou as filmagens numa cena em quadriciclo. E eu tinha alugado um carro. Muito equipamento. Então, a gente alugou um carro pra levar equipamento lá pra praia. A gente tava com autorização de filmagem lá do parque, etc. E quando a gente voltou, o carro tinha sido roubado. Eu acho que foi a primeira cena que a gente fez do filme. Foi em janeiro de 21. Isso no Egito. Não, isso foi agora aqui no Brasil. Ah, isso no Brasil. Foi no Brasil ainda. Roubaram o carro aqui no Brasil. Foi. Engraçado, não é de se roubar aqui no Brasil. Não, eu também achei interessante, cara. Falei assim, cara, não. Coincidência. Se fosse na Alemanha, eu não entenderia. Aí, enfim. Aí eu já entendi que eu não tô brincando aqui. Eu sempre lembro da minha querida irmã, pastora Isenete. Ela fala assim, olha, a área espiritual, ela vê os anjos de tua volta. Então, eu percebi assim, cara. E foi assim. O filme todo, ele tem tanto testemunho. Por isso que eu tô conversando devagarzinho até chegar no Egito. Porque eu lembro do castelo. O testemunho que a gente tem da pessoa que recebeu a gente no castelo foi através da Marine. A pessoa conhece a Marine e o casamento dela foi restaurado através de músicas dela. Saiu de depressão e, por causa disso, Deus abriu as portas. E é uma das histórias, sabe? Eu resumi aqui uma história absurdamente incrível de valores. Vocês gravaram num castelo. A gente gravou num castelo ali. Sim. E só histórias assim. Aí, quando a gente foi pro Egito, a gente filmou em cinco países. Filmos aqui no Brasil, a maioria aqui no Brasil, que o Brasil é fantástico. Filmos na Itália alguns takes. Alguns takes de drone são da Itália. Filmos na Alemanha, na Áustria e no Egito. Israel. Aí, tá bom. E um dia antes da gente viajar pro Cairo, pro Egito, Deus colocou no meu coração de alugar uma segunda câmera. Só que esse equipamento é caro. Equipamento de cinema. Entendeu? Eu poderia pegar uma câmera menor e dar uma de guerrilha. Pode, mas eu tô investindo a minha vida nesse projeto, quero que fique bacana. Claro. Eu quero mostrar pra molecada, pra todo mundo. Olha, vale a pena. Existem aí uns jovens que estão batalhando por isso. E eu acredito muito, Fábio, que a gente ainda só tá começando. A gente tem muito, muito pra produzir ainda aqui no Brasil, conteúdo cristão, que vai ser um testemunho pras nações lá fora. Porque até dos Estados Unidos, você olha as produções e fala assim, legal, cristão. Eu acho que a gente tem... A gente vai ainda contar muita história. A gente ainda vai falar muito. Mas, enfim. Aluguei uma segunda câmera. Falei com o cara em cima da hora, ele me conhece. Foi de madrugada e me entregou. Tá bom. Cheguei no Cairo, os caras me abordaram. Mas eu tinha tudo pago, tava tudo certo, tudo registrado com a agência. Até porque precisava de apoio da agência e tudo mais. Tá bom. Os caras queriam confiscar quase tudo. Só que eu tinha um plano B todo na minha mochila atrás. Com câmera de cinema. Era uma versão menor, mas é o mesmo sensor e tal. Você conhece produção de fotografia. Você sabe que isso é muito importante, o sensor. Enfim. Confiscaram quase tudo e não olharam a minha mochila. Confiscaram por quê? Porque me olharam nas redes sociais. Perceberam que eu sou um cristão. E logo no início eu percebi que não era um país cristão. Eu falei assim, caramba. A última música que eu tinha lançado com a Mairini era Jesus. Aí eu lembro que o cara que me atendeu lá, ele no inglês bem simples dele, assim, ele olhava o vídeo lá no celular dele, no meu canal. Ele disse, this not good video, this not good video. Eu falei, tipo assim, isso que não é um vídeo bom. Aí eu fui entender. Aí me prenderam, me levaram para quatro quartos lá atrás. Me botaram num quartinho lá atrás. Aí ele abriu um montão de chaves assim pra me colocar. Falei assim, cara, não vou aí não. Aí o cara, não, 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 não. E eu falei, Yala, Yala não, Yala, Yala, você, Yala, Yala. Peguei meu celular ligando para a embaixada alemã, nem rede eu não tinha. Falei assim, cara, vou me virar, porque vou entrar nesse quartinho, vou virar um número. Isso é voado, eu estava longe da minha equipe toda. Tirei meu passaporte alemão, tentei de tudo. Aí tive que pagar uma baita fiança. Porque eles separaram só você. Só a mim. Só a mim. Aí tive que pagar uma baita fiança pra sair, porque falaram que eu estava fazendo delito e etc. Enfim, assim começou a minha jornada no Egito. Todo dia eu era levado pra delegaciazinha, né? Pros pontos. Eles queriam revistar tudo, olhavam tudo. Cara, foi muito louco. Foi muito louco. Concluindo, na cena que a gente desenterra lá. Você acha que pela sua aparência, assim, né? Estereotipo? Brasileiro tem pessoas de todos os tipos, né? Todos os estereótipos são brasileiros. Brasileiro pode ser japonês, negro, branco, loiro, qualquer cor. Tem brasileiro. E tem países que não, né? Tem países que tem um padrão de pessoas. Sim. Você fugia muito da aparência deles, assim? Então você acha que por isso você chamava mais a atenção dos policiais, das autoridades? Sim. Eles me perguntavam. Eles falavam, você é ator de quê? Você é artista de quê? Eles não sabiam o quê, mas eles sabiam o que eram. Sim. Eu já passo isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas tiram foto e não sabem por quê. Tipo assim, se é alguma coisa, quer tirar foto? Depois eu descubro o que é. Aí eles escorrem, o cara não sabe ninguém. Mas eu tô brincando. Mas entendeu? Lá foi pior ainda. Com certeza isso, infelizmente, agregou. E outra coisa, é a área espiritual. Sabe? Eu cresci num lar cristão. Então eu entendo que a área espiritual não quis que a gente fizesse esse projeto. Sabe? Foi muito louco. Eu lembro muito bem, cara. A gente tava lá no hotel, no Cairo. E foi um dos últimos dias de filmagem. A gente filmou a cena em Saqqara. Saqqara é um lugar de um túmulo. Eu não sabia disso. Agora eu sei. Onde que existem um monte de túmulos mesmo ainda que não foram descobertos. Tem mais de 7 mil anos de idade aquele lugar. E muita coisa não foi descoberta. Então os policiais lá, eles vivem na paisana. Sim. E lá a gente tem uma cena que o garoto tomou um tiro. A gente sai cambando pra fora. Quando a gente fez essa cena, os policiais tiraram a nossa equipe. Eu acho que foram 10 pessoas. Com tudo que a gente tinha na van. E falaram comigo agora. O Sandro tava comigo também. E falaram assim. Olha, eu vou ter que levar você numa delegacia. Quero ir no hotel. Quero pegar tudo que é de você. E a gente tem que investigar o que vocês estão fazendo. Porque isso aqui não é normal. E eu dava uma dinha. Tá. Tipo assim. E agora? Cara, eu tô no Brasil, irmão. Tô tranquilo. Fazia de conta que eu era assim. Aí o cara xingava no telefone. Queriam me levar. Tavam jantando tudo. Aí eu falei assim. Apaga tudo. Aí eu falei com ele assim. Bem de boa. Você quer que eu apago tudo? Apago. Né? Tom. Apaguei. Mas você apagou tudo mesmo? Eu falei. Apaguei. Olha aqui. Quer ficar com o chip? Quer que eu quebre? Eu tô de boa. Se você não quer que eu faça, eu não faço. Aí ele. Não, tá bom. Aí no final do caminho eles deixaram a gente ir. Aí ligaram pra gente 11 horas da manhã. Da noite. Vem cá. Desce aqui embaixo pra tomar um café com a gente. Falei. Não. Ninguém me liga 11 horas da noite pra me dar um café de manhã. Falei. Eu tinha já mudado de quarto. Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Eu graças a Deus consegui recuperar todas as imagens. Aprendi isso com um amigo meu parceiro, que eu não vou dedar ele aqui. Claro. Mas um garoto de estrada da rede super. E consegui recuperar tudo. Mas foi uma experiência muito louca. Porque foi guerrilha filmmaking em alguns aspectos. Sabe? E se você não tem chamado, se você não sabe o que você tá fazendo e pra que você tá fazendo, pro recurso você não faz isso. Pelo contrário. É o que você me perguntou no início. Eu vendi o meu apartamento. Eu na época tava com um carro também muito bom. Eu vendi aquele carro, investi em criptomoeda e tava fazendo dinheiro. Na época tava melhor que agora. A Marina também é muito esperta nisso. E Deus foi dando uma estratégia de como manter cada sete, cada próximo sete. E se você não tem convicção pra que você tá fazendo, a pessoa desiste no meio do caminho. Então não é à toa que a gente não tem produções cristãs. Porque é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu lembro que a gente tava no hotel e a gente ligou pra Z, cara. A gente sempre fez caravanas com o Diante do Trono, com a galera da Izenete e a galera da Estância, as meninas de oração. E a gente ligava pra ela, falando assim, olha, a Marina ligava, falou assim, ore por nós. Porque tá muito difícil. É muito difícil, cara. Aí um amigo meu me ligou, viu que tava no Egito. Ele, olha só, já fui aprendido uma vez na volta e aprenderam minhas imagens. Aí o que eu fiz? Mandei a minha esposa, a Marina, nosso cobaia evangélico, com a HD externa, porque lá é ditadura. Então a internet lá é 250KB. O que é 250KB? É tipo assim, um centésimo o que o meu celular tem hoje. Sim. Ok? Então você não vai subir nada na nuvem, que foi a minha ideia. Sim. Então o que eu fiz? Eu joguei tudo em uma HD externa. Colei com fita em volta, fiz de conta que é uma bateria externa. Mandei a Marina e três dias antes pro Brasil. Só de mochila, só com a HD. Falei assim, olha, não vão desconfiar, não tem câmera com ela, não tem nada. É uma garota que passou férias no Egito. E o dia tu foi feito, cara. Quando eu depois voltei com o equipamento, eles dizem, ué, mas por que você tá com câmera aqui? Que eu tava com a segunda, que eles não tinham visto. Parece que Deus vedou os olhos deles na hora. Sabe? Eu não tava fazendo nada de errado. Eu tinha pago praquilo ali. Mas é perseguição mesmo. É o modo que eu vejo. Porque eu também acho que eu tenho que fazer certo, porque o país me pede. Sim, claro. Cara... Claro, nós estamos conversando... Nós estamos falando disso aí. Quem tá em casa, às vezes, tá entendendo, pode estar entendendo outra coisa. Assim, você tava fazendo tudo dentro da lei. Tudo que te foi... Só o que te foi permitido. E você tava sofrendo essa perseguição lá dentro. Outra coisa, tinha uma agência de turismo que me acompanhou. Tinha alguém que me recebia lá, que tava com todos os formulários. Tudo bem. Isso é tudo além das permissões. Mas o que acontece? Resumindo, é muita história. E a gente tá com o projeto pronto. O filme tá incrível. É assim... Sabe? Eu talvez sou suspeito de falar. Mas, olha, eu sei que é muita história. Eu conto mais. Que você quer contar logo do projeto. Que já tá pra ser lançado. Tem data 15 do 12, né? Isso mesmo. Só que, cara... É incrível que tem duas coisas. Essa hora que o policial, lá no início, tentou te enfiar pra dentro da cela. Que você falou que não iria entrar. Como é que foi esse desembolso, cara? Porque aqui no Brasil é o seguinte. O policial vai falar com alguém, ainda mais um turista. Aqui entra dentro dessa cela. E aí, filho, deixa eu te contar uma coisa. Ele vai entrar. O que acontece? Qual foi o meu erro? Eu tava com um drone. E eu não sabia que Egito é crime entrar com um drone. Eu não sabia. Por que eu não ia fazer isso? Sim, claro. Lógico. Então, ali eu errei. Só com câmera. Eu tinha permissão. Mas eles não foram com a minha cara. Falaram assim, não. Você vai filmar coisa que eu não defendo. Não quero. E eu, cara, você tá no país dos caras. Que pena. Eu preciso obedecer. Sim. Mas quando eu tava com um drone no bolso. Eu me tornei agora uma situação que eu falo assim. Eu não posso falar que eu não fiz nada. Porque eu tô com um drone. Sim. E eu tava com toda a responsabilidade. Então, eu expliquei isso pro cara. Da maneira mais humilde possível. Falei assim, olha, eu não sabia. Quer aprender? O drone aprende. Não tem necessidade de eu estar aqui. A minha esposa tá lá fora. A gente quer ter um tempo bacana aqui no Egito. Não é a primeira vez. Olha o meu passaporte. Já vim aqui outras duas vezes. Eu gosto daqui. Tá tudo bem. Então, eu fui assim. Sendo muito transparente. Mas eu também assumi. Falei assim, olha, foi mal. Eu não sabia. Não me falaram. Eu tô aqui com uma agência de turismo. O camarada que me traduzia tá aqui. Eu não sabia. Aí os caras entenderam. Sim. Mas me pediram uma fiança de 20 mil reais na época. Sim. E assim, 20 mil reais não é pouco dinheiro. Não. Como que você pagou? Você fez uma transferência? Não, liguei pro meu pai. Me liguei pro meu pai na Alemanha. Falei assim, expliquei a situação. Falei assim, help. Tipo Beatles, sabe? Help a gente sambar. Aí ele tava aí. Aí até hoje ele fala assim, vai me pagar a fiança de volta? Falei assim, nome de susto, pai. Então, essa minha pergunta é exatamente isso. Aí seu pai é que fez. Não é porque eu fico, eu tô curioso de saber qual foi o método do pagamento. Então, meu pai mandou pro meu cartão de crédito. Sim. E aí você passou lá. É. Uma fiança é pra ser... Uma fiança não é uma taxa. É uma fiança. Mas acabou que foi uma taxa. Pra depois devolver. Eles não te devolveram mais. O que acontece? Eu fiquei com a expectativa de cancelar isso do meu cartão depois. Sim. Mas eu vou te falar, eu fiquei com muito medo da galera de lá. Sim. Do tipo de pessoa. Aí eu não fiz isso não. Aham. É. Foi muito louco, cara. Foi a experiência da minha vida. É. E depois, cara, que você tava lá no hotel, que você falou que você mudou de quarto. Aham. E eles te ligaram de noite, desce aqui, vamos tomar um café, você não quis ir. Você não ficou com medo? Demais. Tipo assim, dele subir e falar, não, peraí, então nós vamos ir te buscar. Olha só, isso foi o dia que a gente voltou de Sacara. Aham. Muita adrenalina, muita. O meu guia turístico, Mohamed, o nome dele, ele já tinha tomado uma vacina na barriga. Ele olha, 30... Ele falava um português ruim. Ele, 30 anos que eu faço turismo com brasileiro aqui no Tito. 30 anos. Nunca eu vivi isso. Nunca me chamaram tanto pra ir na polícia. Aí teve uma cena lá que é assim, o filme é do final dos tempos. Aí sempre tem um cara lá que tem que segurar uma carta, né? Tipo assim, e se o final dos tempos você estiver chegando? Aí eu falei assim, cara, não posso falar pro nosso guia turístico, que ele não vai deixar eu fazer. Eu tava na praça do Cairo. Aí eu falei assim, cara, fulano, você simplesmente tira o cartaz de lá, na hora. Aí, dito feito. O Mohamed estava lá. Aí eu falei assim, vamos filmar em 3, 2, 1, tá? Todo mundo pronto. Pá. Ele tirou o cartaz. Aí o Mohamed, ele... Daniel! O que que você tá fazendo? O que que tá escrito? Não pode, Daniel! Eu vou ser preso, Daniel! Cara, isso foi no... Eu acho que foi no segundo, terceiro dia. No quarto dia, ele não foi junto. Ele não quis ir mais junto. Ele não tava mais aguentando, cara. Foi tipo assim, agora vocês se virem. Aí foi o dia de Sacara, que eles me levaram na agência, aquela coisa toda. Quando eu cheguei de volta, porque lá é ditadura, então eles estão tudo no papel. Não tem computador. Todos eles escrevem de trás pra frente que você não entende nada. Pior ainda. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar de hotel, pelo menos de quarto. Foi o que eu fiz. Então, quando eu voltei daquele dia, eu mudei de quarto. Fui pra um outro quarto. Falei assim, olha, menos mal. Eu não tô no mesmo número, porque lá, cada lugar que você vai, eles te anotam. Sim. Você tá indo pra cá, desse quarto pra lá e tal. Aí menos mal, ninguém sabe que eu tô aqui. Cara, quando eles me ligaram, eu não acreditei. Falei assim, quem que liga 11 horas da noite pra um turista num hotel? E era um hotel bom, acho que era de 4, 5 estrelas, cara. Tipo assim, não tem nexo, sabe? Era 11 horas da noite mesmo. Tocou o telefone do quarto. Do quarto. Você atendeu? Isso. Não, não. Primeiro, primeiro de gelei todo, né? Sim. Pô, você pensa nos filmes do Borna, assim. Caramba, acabou aí. Marina e tava como? Aí eu atendi eles, ó, temos café aqui embaixo. Mas falando em inglês, na realidade, né? Pode vir descer aqui. Falei assim, tá, obrigado. Desliguei. Eu e a minha esposa, a gente se trocou no banheiro. Faça ideia. Ah, tá. Ele não se identificou como fosse da polícia. Não, falou nada. Se fosse o hotel mesmo, te falando que se você quisesse descer e tomar um café na recepção, eu tinha café lá. Isso. Tá. 11 horas da noite. Nossa, o que é pior ainda. E aí? Já basta que ninguém quer te pagar um café. Sim. Cara, e assim, adrenalina vai como? Sim. Adrenalina vai como? E você chegou a ligar para os outros amigos seus, do outro quarto, a ver se ele tinha ligado também? Não, não. Tranquei no banheiro. Tava com medo de eles invadirem qualquer segundo. Sim. E orando e... Não, aí a gente escrevia prazer o tempo todo. Cara, foi muito louco, cara. Assim, foi muito tenso. E o filme todo, assim, cada vez numa situação diferente, foi muito tenso, cara. Foi, assim... As cenas que você vê no filme, que a gente tá angustiado, fugindo, é porque a gente tava vivendo isso. Muito louco, cara. Foi, como é que a gente ia dizer no inglês? Method acting, né? A gente tava atuando mesmo, a gente tava sendo a gente lá. E você conseguiu cumprir o seu cronograma? Consegui. Ou se abortou alguma coisa? Consegui. O que acontece? Eu sempre falo pra minha esposa, disciplina alemã. Cronograma é tudo. Então, é algo que eu aprendi no decorrer, na minha pequena vida, né, fazendo produções. Um bom preparo, uma boa planilha, um bom plano B, plano C, plano D. Cara, acabou. Dito feito. Então, eu tinha a minha planilha louca de filmagens. Aí, por exemplo, um dia lá, a gente não tava com adrenalina pra ir agora montar num camelo. Aí eu fiz, peguei, olha, vamos pegar essas cenas aqui, que a gente tem que filmar aqui, 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 vamos filmar. Aí eu alternava. Mas consegui cumprir tudo. Que coisa, cara. Loucura, cara. Depois disso, você voltou no Egito? Não. Eu não quero voltar mais pra Egito. Você não quer voltar mais pro Egito? Talvez montar... Cara, eu já subi no Monte Sinai com o pastor Márcio, pra você ter ideia. Mas no Egito eu não quero voltar mais, não. É ruim falar essas coisas, e quem é crente falar essas coisas, você sabe que é muito ruim, né? Porque os anjos ouvem, né? O quê? Você falando. Que eu não quero ir mais pro Egito? É. Mas por que você acha isso ruim? Ah, porque ele fala pra Deus, né? Entendi. Falou assim, o Daniel falou que não quer mais pro Egito. Aí Deus fala... Ah... Foi ele que disse isso. Então tá bom. Pode deixar. Não, eu sei disso. Eu sei. Eu entendo. Tô precisando de uma roupa aí pro Egito. Eu entendo isso. E ele vai. E outra coisa. Eu tenho um amigo muito bom, o Pedro do Borel. Você já ouviu dele? Demais. Porra, fantástico. Pedro do Borel é apaixonado pelo Egito. Ele já morou lá e tal. Sim, eu lembro. Eu lembro que ele encerrou o projeto dele aqui pra ir pro Egito. Isso eu, pra quem que você acha que eu liguei? Pro Pedro. Aí ele, Daniel, você com a sua cara de alemão se meteu com as pessoas erradas. Eu falei, entendi. Eu falei, você tinha que ter me levado. Eu tinha que ter te levado. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Olha, todos nós sabemos aqui, quem te conhece, igual... Nunca fomos grandes amigos, mas eu te conheço desde quando você chegou. Sim, sim. Fomos vizinhos ali, nossos filhos estudavam na mesma escola e tal. É isso mesmo. Então, eu acompanhei tudo de vocês, assim, do seu casamento, tudo. E sei o quanto você é bem casado, mesmo. Tanto que vocês são firmes ali na rocha e tal. Três filhos. Mas você passando tudo isso com a sua mulher. Vender apartamento. Rapaz, olha, um homem conseguiu vender um apartamento. Eu vou te falar, viu? Não é fácil pra botar em filme. É mais homem que os outros, tá? Convencer uma mulher. Levar essa mulher pro Egito, que não foi pra uma noite de núpcias. Foi pra confusão. Teve algum momento, cara? Queria que você contasse pra gente se teve algum momento que a sua esposa te chamou no canto, assim, e falou assim, amor, vem conversar comigo o negócio. E falou assim, não brigar com você, mas pelo menos, assim, que pensa direito, é isso mesmo que você quer? Você, é... Todo mundo já ouviu a expressão TPM, né? Ah, minha esposa tá de TPM. Eu me pergunto de vez em quando se minha esposa de vez em quando não está de TPM. Porque parece que ela só está de TPM. Tô brincando. É... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito artista. Muito. E ela também. Isso é bom. Isso é intenso. Mas isso é verdadeiro. Então a gente se conecta demais. A gente, assim, a gente abraça. Cara, quando a gente foi produzir o DVD Alpha e Omega, eu vendi meu áudio, cara. Tive um áudio A4 lá, lindão, cara. Lembro dele. Maravilhoso. Vendi ele, cara. Vendi ele. Porque quando a gente chegou na arena, no Mineirinho, a nossa gravadora, não vou expor agora, tinha colocado um negócio lá por um órgão lá, também não preciso expor agora. E ia montar. Por causa que eu, com as minhas próprias músicas de autorais, não tinha dado liberação. E a multa ia ser de mais de 100 mil reais. Aí eu não podia gravar meu DVD. Aí o fiscal estava lá. Aí eu fui para a produção na época, a Richard também. Falei assim, olha, está aqui o documento do meu carro. Deu ruim, deu. Tipo assim, caramba, deu áudio, cara. Entendeu? É, graças a Deus, não deu ruim, que a gente conseguiu resolver, mas podia ter dado, porque estava no CNPJ da igreja. E eles respondem. Eu depois saio, mas o Richard responde. Claro. E logo depois a gente vendeu o carro para pagar toda a produção, toda a edição e etc. E não deu para pagar todo o projeto com isso, mas é onde que eu quero chegar com isso tudo. Eu e a Marina, a gente acredita muito na causa do porquê que a gente está vivendo. Eu acho que é algo que falta em muitas casas, em muitos jovens, em muitas escolas e em muitas conversas. Se você conversa hoje com um jovem, você pergunta o que você quer ser, eu não sabe. Youtuber, que legal, cara. Maneiro, top, cara. Também tem o meu canal. Mas assim, sabe aquela falta de propósito? Aquela falta, tipo assim, vai chegar para onde? Não, eu quero ser jogador de futebol. Pô, mas você está com 35, cara. Sabe, tipo assim, aquela miragem. Eu, por exemplo, eu cresci com jogador de futebol. Pô, e os caras eram crentes. Paulo Sérgio jogava no Bayern. Zé Roberto jogava no Bayern. Meu pai tinha assistência com eles. Os caras chegavam de poste para ir na vigília. Sonho de todo fio de... Pastor. Pô, de poste na vigília, tá show, cara. Entendeu? Mas aí vivem numa miragem de umas poucas pessoas que conseguiram e não constroem nada sólido. Olha, eu quero fazer uma diferença. Onde que eu posso fazer diferença? Com o quê? Então eu e a Marina, a gente é muito assim. A gente acredita na causa que Deus nos chamou um para o outro. Então assim como eu apoio ela em tudo que ela for fazer, por exemplo, a gente gravou um clipe dela. Tu és grande. Levei o piano numa ilha, cara. Eu fui com um policial lá, porque a gente filmou de noite. O cara tava levando o revólver dele. A gente tinha pagado dois policiais lá, que eram da igreja, mas a gente pagou eles. E levamos o piano por causa que era uma ilha. Então eu sou desses. Eu lembro que a gente carregando o piano pra lá, os caranguejos estavam mordendo meu pé. Eu queria levar um caranguejo pro meu filho. Eu peguei um segurando o piano. Aí o caranguejo me mordei. Eu não consegui pegar o caranguejo. Mas olha que eu quero chegar com isso tudo. Eu sou desses. Eu acredito na causa. Eu acredito que existe um porquê na fé. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo com um motivo. Eu e a Marina, a gente quer alcançar as pessoas, os jovens. A gente quer alcançar não só os jovens, mas quem estiver ouvindo. Porque a gente precisa de uma causa. Quem não chegar em casa e ver uma coisa legal, quer ver uma coisa legal. E a gente precisa de pessoas que pagam o preço pra isso. E eu e a Marina, a gente tem um casamento muito bom, cara. Sabe? É assim, tem os seus desafios? Com certeza tem. Tem os dois artistas? Meu pai do céu. Sabe? Mas, cara, a gente se cura e a gente se completa. E vou te falar, a Marina é assim. É a pessoa que me leva mais perto de Deus. E que me deixa viver cada vez mais perto de Deus. E ela dá umas cascudadas gospel em mim. Eu falo assim, olha, Nina, você tá certa. O apelido que eu dei nela. Não, na verdade, os pais dela deram. Nina. Falei assim, olha, Nina, você tá certo. É isso aí. Eu acho que é uma chave pra um homem alfa, macho. Assumir erro. Sabe que era coisa da navegação? Falei pra você que era lá. Não, 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 aí se perde. Sim. Não fala assim, cara, amor, você tá completamente certo. Porque quando um homem entende, cara, a mulher é muito águia, cara. Não, tudo bem, olha só. Você falou aí e tal, mas você não respondeu a minha pergunta. Se ela te chamou lá no Egito e falou assim, cara, é isso mesmo? Com certeza, primeiro dia, eu junto com ela. Ela, Daniel, que isso, vamos voltar. Eu falei, vamos voltar. Vamos voltar, com certeza, com certeza. Só que no Egito foi inóspito, vou usar essa palavra aqui, porque é muito louco tudo. Você agora tá lá, vai fazer o quê? Vai pra onde? Se eu estivesse em Santa Catarina, volta pra casa, pega um voo. Mas e agora você tá no Egito, cara? Na passagem é, sei lá, quantos mil dólares. Entendeu? Pô, eu lembro disso, cara. Eu gastei um cartão, um cartão que eu tive do ano todo pra pagar as passagens pra lá. E ainda falei pra galera lá pro Sandro, que é o nosso, né, o nosso bombeta. Eu falei assim, cara, aqui é cheeseburger, aqui é hambúrguer e pizza, senão tu passa mal. Ele, que isso, quero experimentar as comidas daqui. Fale assim, olha, Deus abençoe, já passei por isso, já subi o Monte Sinai com as 300 pessoas, a metade ficou no caminho adubando o Monte Sinai. Então come o que que é assim, fabricado na caixinha, senão tu passa mal. Ele, tá, eu vou te ouvir. Tá ligado, cara, muito lindo isso, cara. Muito lindo, é bonito ver sua coragem, sua determinação. Eu acredito muito nessas coisas que Deus procura, esse tipo de pessoa igual você, né? Porque se não tiver esse pensamento, esse foco, essa determinação e a certeza do chamado, você não vai, cara, você volta, você acha que tá errado, você acha que tudo isso que aconteceu são sinais para que você não deve ter feito. Sim, sim, justamente, exatamente. E aí, cara, você chega no final de uma produção, você produziu o filme, você passou tudo isso, você levou o quê, três anos? Olha, a produção toda demorou uns três anos, sim. Três anos. E completando o que você tava falando, eu li uma frase do Billy Graham, ele fala assim, que atrás de todo homem grande existe uma mulher maior. E eu tiro minha própria frase, eu faço minha própria frase, quem sou eu, né? Mas eu falo assim, olha, não atrás, ao lado de todo homem grande existe uma mulher maior. Eu acho que quando o homem e a mulher, eles são humildes e eles andam junto. Agora, claro, depende, assim, um é médico e outro é artista, sabe? Eu tô falando que na minha vida pessoal isso funciona assim, a gente se respeita muito e a gente tem muito mais desafios nas coisas pequenas do que nas coisas grandes, entendeu? Por exemplo, a gente, uns três anos atrás, a gente tava morando na Alemanha, eu tava tentando morar lá, trabalhar lá, mas por causa da escola que tava lá, eu falei assim, cara, esse aqui não vai fazer bem pro meu filho, eu quero botar meu filho numa escola cristã, já que eu posso. A Alemanha não tem. Tem uma escola lá particular e, assim, é uma. Entre, tá entendendo? E olha o que a gente tem aqui, tudo bem no Brasil. E a galera sempre me pergunta, pô, o que você tá aqui no Brasil? O que você vai pra Alemanha? Eu falo assim, olha, já vivi muito tempo na Alemanha, amo a Alemanha e morro de saudade, mas o Brasil é muito top. E sabe o que é o melhor do Brasil? É o brasileiro, é alegre, é um povo que tá cheio de boleto, na segunda tá jogando futebol, tomando Guaraná, o gospel, né? Mas, entendeu? Tá todo mundo parou aí pra ver jogo de futebol, tá torcendo pela nação, tá todo mundo querendo uma vida melhor, trabalhando com apartamento. Isso é o brasileiro, cara. Essa é a maioria. Esse é o brasileiro. O brasileiro é do bem, é pacífico. É um país onde todo filme que a gente vê, que os caras fazem um baita salto, pra onde que eles querem ir? Pro Brasil, construir uma casa na praia. Os malucos vão pro México. Mas, assim, é ou não é? É, é verdade. O Brasil é muito bom, cara. A gente só precisa lembrar disso. E eu também quero mostrar isso através das nossas produções, sabe? Nada contra outro tipo de produção, mas eu quero mostrar o lado bom do Brasil. Eu quero mostrar a praia, eu quero mostrar a casa, a comida, a cultura brasileira, que existe de tudo aqui. Que nem você falou aqui, existe de rosa a vermelho a laranja. Aqui tem tudo, cara. Entendeu? Então, eu também quero... Por exemplo, outra coisa. Esse filme, ele vai ser lançado internacionalmente. A gente dublou ele pro inglês e vamos lançar ele no mundo todo, cara. Então, me fala isso. Olha, dia 15 de dezembro já é a data. 15 de dezembro. Onde que esse filme vai ser lançado? Então, a gente inicialmente, a gente ia lançar em cinema. Inicialmente. Mas aí veio a pandemia. O roteiro, ele tava em desenvolvimento na época que a pandemia surgiu. Então, pra facilitar, pra cada um em casa, pra não precisar se deslocar, e aquela coisa do, ah, mas movimento, aquela coisa toda, a gente vai lançar em plataformas de aluguel. A gente chama de Tevote. Então, NetNow, Claro TV, Apple TV, todos esses lugares que dá pra alugar o filme. Entendeu? Ainda não é streaming. Ah, mas eu quero no Netflix. No Netflix ainda não tá. Entendeu? É pra alugar mesmo. Por causa que vai trazer visibilidade, vai mostrar pra pessoa, poxa, que legal. Entendeu? Então, a gente tá lançando em, Claro TV, Apple Music, NetNow, tudo que tem Sky TV, tudo que é lugar que você conseguir alugar filme online, tipo o Videoteca, que a gente tinha antigamente, você vai conseguir fazer aí. Então, dia 15 de dezembro, estamos lançando nosso filme pro Natal. E é um filme, cara. É o seguinte, você pode trazer familiares, você pode trazer vizinhos, porque não é... A gente fez a produção pra não ser uma produção cafona. Se eu posso usar esse termo. A última vez eu usei esse termo, a galera falou assim, não fala isso não, cara. Mas só alemão, falei cafona mesmo. Então, pra pessoa convidar numa célula, numa reunião, amigos de fora, e não quer falar só assim, sabe aquela coisa de direto abrir João 3,16? É um gancho pra talvez na sua célula trazer convidados, num Natal, fazer uma parada diferente, um filme, ah, não é um filme natalino, mas é um filme cristão, com reconcilamento familiar, falando de... A gente teve uma anectota, eu ia falar em alemão, do filho pródigo. Então tem, assim, o filme é 100% cristão. Mas ele também foi... Criança, pode assistir também? Pode, cara. Pode. Meus filhos já viram, por exemplo, se você tem ideia, eles não gostam de algumas cenas do Fogossi lá, porque Fogossi é um espetáculo de pessoa, né? Ele, além de ser um cara, assim, extremamente culto, ele topava tudo. A gente tá com uma tatuagem nas costas dele. Eu tava na Alemanha, falando com ele, que ele ia participar do filme, planejando tudo pelo Skype e tal. Aí eu falei assim, cara, eu tava fazendo um brainstorming com ele, ele também super, assim, ligado. Pô, trabalhou na televisão a vida toda, né? E aí se converteu, e aí tomou um novo rumo na vida. E... Aí ele falando assim, eu falei assim, aí ele tava dando um brainstorming, eu falei assim, cara, eu vou tacar uma tatuagem nas suas costas, cara. Aí ele, cara, eu tô dentro. Aí quando eu tava tirando a tatuagem, a gente já tinha filmado lá, a galera tava me ajudando lá, da nossa equipe, ele, ai, tava doendo, porque era difícil de tirar, sabe? Mas ele é super de boa. Então, a performance dele é muito boa, mas dá pra criança assistir, cara. Sim. Pô, fantástico, cara. Muito legal, cara. Eu acredito que vocês já estão preparando um lançamento, né? Para que as pessoas sejam informadas de que maneira que elas podem acessar isso aí, né? Pra que elas não... Não fiquem com dificuldade de achar onde que vão, porque... Sim, sim, é importante. Hoje em dia, tudo... A pessoa já pensa no Netflix, né? Eu vou pra lá, vai estar lá. Não, e não tá errado. É uma cultura que tá acontecendo, né? Mas eu acho legal, cara, fazer uma força-tarefa, inclusive você conte aqui com a rede super também. Total. Pra gente avisar, ó, quer assistir o filme, você vai... Tem esses canais aqui que você pode acessar. Não, eu acho que um caminho muito importante é sempre as redes sociais, né? Sim. Então, nas nossas redes sociais, da Marina e Frizen, meu, Daniel Frizen, oficial, a gente tem ali o link da nossa landing page, onde a gente vai direcionar pra todos os links, mas vai estar no lançamento, nas plataformas lá em destaque, a gente tá trabalhando pra isso. Pô, mas você com o bom relacionamento que vocês têm, cara, é hora de você unir a galera toda aí. É essa a ideia. E um dia vocês... Eu acredito muito nisso. Fazer uma blitz de internet, assim, com os amigos, assim, de vocês. Eu acredito nisso, sabe? E vou te falar mais. A gente não... O meu coração nunca foi direcionado pelo recurso. Pelo contrário. Senão, eu não teria investido tudo que eu tinha. Claro. Tá entendendo? Eu não tô com expectativa de volta, porque esse ramo é muito louco. Não vou entrar em detalhes disso. Mas eu acho mesmo que é uma hora da gente, como cristãos também, pessoas com conhecimento ou familiar, nas suas redes, falar do projeto, comentar, mandar no zap, pra apoiar e pra gente influenciar. Porque a ideia com esse filme é ter um conteúdo cristão. Olha que bacana. Imagina você poder... Olha, pensa só hoje. Você quer ver um filme com uns amigos. Sabe alguns amigos que você conhecia da época lá da Globo? Imagina. Que você filmou lá, que nem que você falou. Aí você vai, você viu o filme, e falou assim, pô, bacana, cara. Cara, como é que eu evangelizo esse cara? Porque as caras sabem que eu já sou crente. Esse cara conhece minha vida, tá lá, minha vida pública. Tô com a ideia. Cara, vem cá ver um filme comigo. Aí você liga a TV Zona, pá, seu data show, não sei, você dá aquele chique assim, com aquele sofá assim, maneiro. E fala assim, ó, esse aqui é de uma galera que fez uma produção, o primeiro filme deles. Que isso, cara? É, dá uma olhada. Aí vê, aí fala sobre... Olha aqui, ó, pá. Aí pega o gancho de Jesus, e ele, pô, é verdade. Entendeu? Então a ideia é muito mais essa. Alcançar as pessoas. Os jovens veem que tem aí uma galera remando. Tem uma galera aí que não desistiu, sabe? Vou te falar mais. A gente, que nem eu te falei, esse aqui é o nosso primeiro filme, e o segundo a gente já captou também, que se chama Até Que O Fim Nos Separe. Então a gente só tá começando. A gente quer alcançar a juventude, a gente quer fazer conteúdo cristão maneiro mesmo. E vamos também experimentar várias plataformas diferentes. Vamos ver como que a gente pode comunicar com a pessoa em casa da melhor forma. Entendeu? avisando pra todo mundo, todo mundo postando nas suas redes sociais, todo mundo impulsionando. É através daqui. A gente também tá super aberto pra feedback, mas por enquanto é dia 15 de dezembro, código do Armagedon, todas as plataformas pra aluguel. Fantástico. Você, adolescente, jovem, que está nos assistindo aí, tendo essa belíssima oportunidade que nós estamos tendo de falar com o Daniel. e tinha tempo que eu não falava com ele, que eu não encontrava com ele, mas sabia já que tava rolando essa produção aí pelos bastidores e chegou a hora. Então você que é adolescente, que é jovem, cara, fica ligado dia 15 de dezembro pra você ajudar a divulgar esse filme. É uma belíssima, igual ele falou aqui, é uma belíssima oportunidade de evangelismo. Sim. Às vezes a gente não tem um... Às vezes tem muito adolescente aí de 15, 16 anos que às vezes tem vergonha de mostrar um filme cristão pra um amigo porque... Padrão, cara. Acha uma produção assim que é engessada demais e tal. Padrão. Pô, agora você vai ter um filme maço aí, cara. Vai, vai sim. Uma super produção. Pô, só pelo trailer ali já deu pra moçada. Não, e outra coisa, a gente tem muita história, todas as histórias que a gente tá contando, todos os fatos históricos do filme que tem muito isso, são todos verídicos. Então a história é inventada, mas todos os fatos históricos de Alexandre o Grande que a gente cita lá, dos faraós, tudo isso aconteceu de verdade. Então eu também brinco com a verdade pra galera entrar na internet, começar a pesquisar. Aí tive um doutor com quem a gente falou que vai fazer um, no canal dele, uma crítica construtiva sobre o projeto. Ele falou assim, cara, da onde você tirou isso, Daniel? Eu falei assim, cara, esse aqui é... Então a gente tem conteúdo pra todo mundo, entendeu? Temos romance, temos de tudo, temos de tudo, cara. Fantástico, cara. Legal mesmo. E o seu segundo projeto você já começou a fazer? Você vai começar? Não, não. A gente já captou 98% até que o filme separe. A gente filmou de agosto até o... Pô, já foi quase tudo então. Foi, foi. Agora só os reshoots mesmo, fazer alguns detalhes, porque a minha ideia é no mínimo todo ano ter um projeto pra lançar. Sim. Pra ter conteúdo, entendeu? E tem que ser bom, tem que ver se tá ficando bom, como é que é a resposta da galera. E essas coisas demoram, entendeu? Se você não começa a trabalhar e ter deadlines, você demora... Cara, quantos filmes aí... Eu tô por dentro disso, fiz faculdade disso, eu entendo quanto tem filmes que demoram 6 a 8 anos a ser lançados, do roteiro até a produção, até a distribuição. Entendeu? Então, demora muito tempo e pra gente poder ter conteúdo, porque por enquanto não tem pessoas fazendo algo assim. Então eu e a Marinha, a gente entendeu, cara, a gente vai mergulhar de cara, vamos fazer, Deus vai com a gente, a gente tá aí firme forte a mil por hora e conto com você, com todos vocês aí em casa. Amém, cara. Fantástico, pô, que isso. Uma honra. Essa história sua do filme assim me faz lembrar um pouco o Silvestre Stallone no filme Rock Balboa, né? Que todo mundo sabe da história, que ninguém queria chamar ele pra falar, ele não passava em estúdio nenhum por causa da boca torta, né? Então ele falou, pô, vou escrever meu roteiro. Foi lá e escreveu. Aí o roteiro ficou fantástico com as pessoas assim, não, a gente quer fazer, a gente te paga, mas você não pode estar no filme. E ele não quis, né, cara? Ele pagou o preço. Ele falou, não, então não. Até o cachorro dele ele vendeu, né? Eu sei. E depois comprou de novo, você conhece bem a história. Não, essa história é fantástica. E ele foi lá e bateu o pé, cara. Ele pagou o preço também. Ele falou assim, não, o filme é comigo. Eu escrevi o filme é comigo. E não só isso, cara. E foi, né, cara, a projeção da vida dele, né? Olha só, ele não só fez um filme que até hoje, assim, é o marco dele. Ele também, no primeiro filme de Rock e Balboa, foi o primeiro filme a usar o Steadicam. Um cara lá muito louco envolveu uma forma, porque ele precisava agora filmar ele correndo e não, né, não com a Glidecam, ou com o carro filmando a câmera. Então ele queria alguém correndo com a câmera, mas que não ficasse handheld. Então é o primeiro filme a usar o Steadicam pra que a pessoa possa ficar com a câmera. a Steadicam, pra você que não sabe, é um cinto que você usa com o braço com a câmera pra que a pessoa, enquanto que ela vai correndo, a câmera não chacoalha. É o primeiro filme. Então, além de mais, olha só, ele que inovou. Um técnico deles lá e desenvolveu isso, depois começou a vender. Aí vendeu pra Arie, etc. Mas é muito legal a história dele, cara. É fantástico, velho. Fantástico. Gente, olha, foi uma honra conversar com o Daniel aqui, ouvir os seus relatos, as suas histórias. Sua história sobre o Egito é fantástica. Não falta a história. Não falta a história. Você tinha que ter feito um documentário também, ou fazer um documentário depois só sobre o Egito. Vá passar férias no Egito, fazer um documentário assim. Vai pra lá, mas compra só ida. A gente até tava brincando, a gente tinha que levar o trailer e mostrar pros policiais nessa cara. Aí eu tava comentando no nosso grupo da equipe, a galera, compra só de ida, hein? Bom demais. Ó, depois que esse filme estrear, vamos voltar aqui, cara. Demorou. Vamos voltar aqui, traz sua esposa pra gente falar do feedback, o que a gente achou, né? Ouvir também as histórias de vocês aí, do que aconteceu, o pós-lançamento. Porque eu tenho certeza que muita coisa, cara, vai chegar pra vocês depois do lançamento desse filme assim. Ah, tomara. Viu? Muita coisa boa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero revê-lo em breve, espero não ficar mais tanto tempo sem ver você. Que eu possa revê-lo em breve. E aqui você é de casa, essa casa aqui é sua, tá de portas abertas pra vocês sempre. Viu? Que Deus te abençoe, parabéns. Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho de sempre. Bom demais. Muito bom. Obrigado também você que esteve aqui com a gente até agora assistindo esse podcast. Foi fantástico. Pô, essas histórias aí são demais. E dia 15 de dezembro você assiste esse filme aí, tá bom? Que vai ser sensacional. Só pelo trailer eu já fiquei emocionado. Fique com Deus. que a paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Não sai daí não porque aqui na Rede Super tem muito mais. que a paz. Tchau. 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 Tchau.